Vocês lembram quem é Luciano? Luciano, sim. Luciano é nóis, pô. Luciano é nóis, pô. Já viram ele sendo vários fãs, impedindo ele de comer nos lugares, não? Eu não tenho saído muito na rua, não. A gente tá mais trabalhando. O Luciano não pode andar. De verdade, a galera vai muito em cima dele. Pra empurrar ele pra falar com outro famoso que tá lá. Ele mesmo, a galera realmente lembra. E uma pergunta pros três. Ficariam com o Jade Picom de novo? Aqui, ó. Pra gente avaliar. Ai, preto. Ai, preto. Uma pergunta. Ih, me abordaram aqui na porta, tá? É mesmo? O Jadré me abortou aqui na porta. Mas Jadré é melhor que Pau Picom, né? Pau Picom dá, é. Mas e aí? Sem querer você... Poxa. É, não. A gente conversou. A gente viu que a gente tava em dois momentos diferentes, né? Ia ser muito difícil. E a gente optou por ficar na amizade o que iria acontecer consequentemente. Então, é isso que importa. Essa resposta de jogador de futebol. Puta que... Agenda, não sei o quê. Pau, time, não sei o quê. Não sei o quê. Não, é. Mas vocês chegaram a ficar depois que saíram. Ah, rolou, rolou. Rolou. Então, Jadré, Jadré, é... Nós podemos deixar... Não, pode... Todos... Grandes órfãos desse amor que vocês construíram. Não, não. Pode continuar aí, pô. Mas, assim, é difícil. Pode continuar aí porque tem esperança. Não, não, não. Não pode continuar aí porque tem esperança. Não, não. Eu não tô entendendo vocês. E vocês não sei se me entendem. Então, eu vou mandar num quadro que tem a ver com as pessoas. Não se dêem no quadro Telefone Sem Fio. Eu vou falar um negócio. Vocês têm que passar pro outro que você entendeu. Se a barriga ronca, eu meto um pão e encaro um bolinho. Alguém vendeu o pão e... Não sei o quê. Boninho, calma. Alguém vendeu o pão e comprou com um boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Gente, não pode ter falado isso. Você é tão culta que parece uma pluma do fazão. Você não deu conta... Você não deu conta e tá fazendo errado. Você não deu conta e tá fazendo tudo errado. Você o quê? Foda-se, passe. Foda-se, moleque. Você só mandou me fuder normal, né? Tenho o receio de ver um idoso a guiar. Tenho um pescoço que divide a asa. Tenho um pescoço querendo vender a asa. Tenho um pescoço de vidraça. Eu tenho um vidro que arregaça. Adoro na corrida quando você bota o bastão na minha mão. Adoro na corrida quando você tá com o meu pau na mão. Parece que eu escutei. Adoro uma comida com o teu pau na minha mão. Pode falar. Adoro uma comida com o teu pau na minha mão. Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão. Esse foi o telefone sem fio! Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão. Que loucura! Agora uma corrida com o teu pau na tua mão. Não, entendi. Corrida. Adoro uma corrida com o teu pau na minha mão. Ah, isso eu adoro, gente! Tchau, tchau, tchau!